O senador Valdir Raup e a deputada federal Marinha Raup estiveram na última sexta-feira em Rolim de Moura apresentando alguns projetos, inclusive a questão saneamento básico para o município de Rolim de Moura. A sessão extraordinária presidida pelo vereador Juninho foi realizada na Câmara Municipal e contou com a presença de moradores da cidade que lotaram o plenário da Câmara. É um projeto prioritário onde a sociedade do município de Rolim de Moura, todo cidadão, colocou como prioridade a área do saneamento ambiental. É um projeto importante porque vem trabalhar diretamente, nos atender diretamente na área da saúde. Então, eu acredito que a proposta da prefeitura de elaborar o projeto e do senador Raup fazer o encaminhamento na FUNASA com empenho já efetivado de Rolim de Moura, é um marco na história do desenvolvimento de Rolim de Moura. Em seu discurso, o senador Valdir Raup destaca o projeto de saneamento sanitário para Rolim de Moura, que custará algo em torno de 100 milhões de reais, cujos recursos deverão estar assegurados na segunda versão do programa de aceleração do crescimento. Não vai ficar só nesses 15 milhões porque nós estamos colocando no PAC. A tendência é um projeto de saneamento básico, mais de esgotamento sanitário, porque a água tratada já tem praticamente toda a cidade. É um projeto grandioso que algumas cidades de Rondona já têm, Porto Velho mesmo, neste momento, está investindo mais de 700 milhões de reais, obras do governo federal. O município de Cacoal já tem também em torno de 80% de rede de esgoto, por isso que está construindo prédios em Cacoal e aqui não tem como construir prédios, porque não tem esgoto e onde não tem esgoto é muito complicado construir prédios grandes. Então, essa obra vai dar uma segurança para os investimentos maiores no município de Rolim de Moura. É uma obra, repito, de mais de 100 milhões de reais. Essa minha emenda foi apenas uma abertura de crédito no valor de 15 milhões, mas a tendência é entrar toda no programa de aceleração do crescimento no PAC. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Juninho, relata como deverá ser feita a licitação da obra. E uma das exigências que a Câmara de Vereadores vai fazer quanto a esse processo de licitação é que a mão de obra que seja de Rolim de Moura. Do mesmo jeito que a briga dos deputados estaduais para que seja em Porto Velho, as obras estejam do município, os veículos estejam registrados no município, nós vamos brigar aqui, porque é uma obra imensa. É a maior obra do município que já teve. O projeto de saneamento básico e sanitário será estratégico para o processo de implantação na política de saúde preventiva em Rolim de Moura. A efetivação deste projeto vai consolidar o processo de desenvolvimento econômico local.